Aqui é o Jazz, a câmera tá meio embaçada, pronto, aqui é o Jazz, a câmera tá meio embaçada, mas dá pra ver uma coisa que eu quero mostrar pra vocês, uma coisa bem da hora. A máscara do Joey Johnson, eu sei que o cara não tá mais na banda, mas é legal, cara, é legal, eu fiz ela meio na correria, mas ficou bem interessante. Olha só os detalhes, eu sou um baterista muito louco, tá vendo? Então, é isso, é a minha máscara do Joey, falta colocar o elástico aqui ainda, não tem necessidade de ficar segurando com a mão, né? Então, é isso. Eu vou fazer um vídeo depois sobre uma máscara que eu tenho, é uma máscara do Core que eu tenho, do Iowa, né? A versão da máscara do Core é a versão do Iowa. Vocês vão gostar, eu uso muito essa máscara pra fazer os vídeos covers. Eu já usei essa máscara em muitas outras coisas, pelo qual eu vou contar pra vocês depois. Eu tenho o macacão também do Core, e eu vou mostrar pra vocês depois também. Mas, por enquanto, é só isso, eu vou mostrar só essa máscara do Joey mesmo que eu fiz, na mão. Então, eu não tinha a máscara branca pronta, então o que eu fiz? Eu tive que moldar no meu rosto, fazer uma máscara toda branca, branca, que não é branca, ela é mais um amarelo, meio escroto. Mas, enfim, essa máscara já tem dona. Eu vou dar ela pra uma amiga minha, que fez aniversário há uns dias atrás. Ela me pediu e eu prometi, e é isso aí. Então, essa é a máscara do Joey, meio inspirada na versão do All Hope's Gone, da máscara dele do All Hope's Gone. E é isso, galera. É isso, e depois eu mostro pra vocês o macacão do Core e a máscara do Core do Iowa. Então é isso, galera. Muito obrigado e tchau. Obrigado.